Isaías, oh Isaías, Isaías Bom dia, eu gostaria de falar com o seu Amadeu do 405 E quem gostaria, quem devo anunciar? Diga que é Irineu do Frango Irineu da onde? Irineu do Frango Ah, seu Irineu do Frango abatido na hora Sei muito bem quem é, a Pauce é famosa aqui Aguarda só um instante, por favor Que eu vou interfonar pra ele agora mesmo Bom dia, seu Amadeu É o Isaías aqui da portaria Seu Amadeu, de qualquer coisa, eu queria que o senhor falasse com o síndico Pra me dar semana que vem todinha de folga Meu menino vai nascer É, eu tenho direito Mas o senhor fala com ele, porque às vezes ele gosta de imitar boneco E esse eu faço questão de ficar com ele os primeiros dias Porque esse é meu mesmo Que é esse, seu Amadeu Respeito minha mulher, Pauce Vou falar em respeitar, seu Amadeu Adivinha quem tá aqui do meu lado, te chamando pelo senhor É o seu Irineu Cara que Irineu O Irineu do Frango O senhor sempre manda buscar um, dois frangos na hora da semana Isso mesmo O senhor falou que os frangos aí dele vêm tudo sujo Parece que ele mata e atropelado os frangos no meio da rua É, ele mesmo, ele tá aqui Esse que o senhor falou que ele rouba no peso Na balança Que a balança dele tem um ímã Parou, parou, parou Parou Que história é essa aí, doido Pera aí, seu Amadeu Aguarde um segundo aí, que a casa caiu O bicho pegou e o fuma entrou Que foi senhor? Eu tô querendo saber que história é essa aí Que você conversando com seu Amadeu aí sobre meus frangos? Eu não falei nada, nada, nada disso não Falou sim que eu ouvi Não coloque nada na minha boca não O que eu coloco na boca do senhor é sem pena Quem falou isso aí foi seu Amadeu do quatrocentos e cinco Ah, quer dizer que esse timão de vaca Tem a capacidade de me pegar frango fiado lá E aí depois fica queimando meu fumo aqui no prédio Por isso que ele é o único cliente Ninguém mais compra de mim Fale pra ele que ele nunca mais passe na minha porta Nem pra pegar um pinto E diga pra ele que eu não vou abrir mão de um centavo Do que ele tá me devendo Que ele reze pra eu não encontrar ele por lá na rua Passar bem seu pintinho com gome Calma aí senhor, o senhor não aceita críticas não, é? Ave Maria, que povo mais ignorante Seu Amadeu Seu Irineu já foi e disse que O que foi seu Amadeu? O senhor ouviu? Ah, se o senhor ouviu não precisa repetir Como é, senhor Amadeu? Diga isso não, senhor Amadeu Minha irmã não é galinha não Ainda é zerada, bichinho Senhor Amadeu Não, senhor Amadeu Em mim já é pitaria Não Uma asa, tudo bem Agora o bicho todinho Seu vai enfiar? Não, senhor Amadeu Não, não, senhor Amadeu Congele que é melhor Fez pra fazer uma canje São Amadeu Não faz isso não Eu vou embora daqui Oh meu Deus Será que eu falei demais de novo?